Olha aí, vamos abrir aqui o aplicativo, o jogo, né? Já começou com aquela música animada. Vou criar aqui minha conta aqui. Olá, eu sou o professor Foda-se! Deixa essa cor aqui mesmo. Vamos lá, vamos criar nosso cabelo aqui. Vamos colocar preto mesmo, normal. Uma blusinha aqui. Uma blusa preta, tem que ter preta, velho, pra se deixar, velho, mano. Não tem polo, não tem preta, velho. Vamos deixar vermelho, então. Vermelho é style. A calça, deixa essa aí. Vamos lá, sim. Se vocês não sabem, pessoal, como é que funciona o jogo em si. Caralho, tem um pokémon! Tem um pokémon ali! É tipo assim, você vai usar, no caso, o seu GPS pra capturar pokémon. Vocês podem ver que tem quatro pokémons aqui perto e você precisa andar. Cada vez que eu ando, ó, vocês podem ver que eu me movimento ali no jogo ali, ó. Eu tô rodando, tô rodando, ó, vocês tá vendo? Tá dizendo... Caralho! Caralho! Tem um pokémon aqui no meu quarto, será, mano? Cadê, cadê, cadê? Cadê ele, cadê? Caralho! Meu Deus do céu! Olha ali, velho! Vai! Vai, pokémon! Conseguimos, pegamos? Pegamos, pegamos. Era o Bulbasaur aqui dali, velho? Era o Bulbasaur aqui dali e não deu pra eu ver, velho. Era o Bulbasaur! Conseguimos pegar um aqui! Ah, foda-se, professor. Tô nem aí, mano. A gente precisou colocar um nome na gente. Clone com três Es. Caralho, já tem o username? Três Es, X, D. Clone com três Es, X, D. Caralho, mano, se tiver disponível esse aqui... Deixa eu ver, agora deu pra criar. Beleza, é hora de ir. Vamos lá, então. Time to walk. O personagem dela. Vai, amor. Bom, escolhi a menininha. A menininha. Hum, cabelo. Loiro, né? Porque, pra combinar comigo... Aham. Bom, a única coisa que o Dudu escolheu foi o cabelo. Porque ela apertou que tava ok, aí já deixou a lourinha. Pelo menos tá lourinha morta. Mas tá toda combinando também, ó. Toda de vermelhinho. Tá toda rodadinha pra ela. Ó. Tá. Desses pokémons aqui, qual que tu gosta mais? Esse é o de água. Tem o Bulbasauro de planta. E o Charmander de fogo. Ah, o de água. O de água é o Skrarto. Tenta pegar ele. Eu tenho que... Jogar a pokebola. Hein? Aí. Usar a câmera, sim. Bota pra usar a câmera. Ah, segura aqui, irmão. Segura aqui. Ah, que legal. Não joga a bola ainda não. Não joga a bola ainda não. Sabe onde ele tá? Deixa eu aparecer. Eu fiquei do lado dele? Ficou do lado dele. Deixa eu tentar. Vai, taca a bolinha aqui, ó. Taca a bola pra cima dele. Ai. Tá pegando aí? Tá. Ai, amor. Taca de novo. Eu vou ficar segurando ele pra tu. Ai, não consigo. Ai. Vai, Skrarto. É difícil. Vai, Skrarto. Pegou. Pegou o Skrarto. Ah. Ficou minha mão paralisada ali. Vamos ver. Gotcha. Gotcha. Capturou o Skrarto, velho. Que maneiro. Muito bom. Dá uma... Vamos ver o CP dele. De quanto é. Vai aparecer. CP de 13. É, mas o velho. Mas o velho. Beleza. Acho que tá bom também. Mas já tem um pokémonzinho.